Começando mais um vídeo aqui pro canal, bom dia gente, agora já são quase 8 da manhã, é quarta-feira e eu tenho aula de teorias da comunicação 2 das 8 às 11 e meia da manhã, depois tem mais aula à tarde e alguns compromissos depois dessa aula então assim, bora viver mais um dia da rotina universitária, mais um dia comigo na UFO e saudade de trazer esse tipo de vídeo pro canal, agora a gente entrou nesse mood ENEM, SISU, PROUNIFIES mas daqui a pouco diminui um pouco, se Deus quiser, todo mundo já vai estar aprovado na universidade e a gente volta com mais vídeos desse tipo, mas enfim, bora, que daqui a pouco eu já tô ficando atrasada pra aula mas antes, deixa eu mostrar a roupa de hoje gente, eu precisava mostrar porque assim, eu percebi que eu estou inteira combinando até a minha mochila tá na paleta de cores, não vale reparar na toalha aqui atrás, tá chovendo horrores aqui no Barlândia e eu não consigo colocar roupa pra secar lá fora, então fica aqui dentro, tá ótimo né gente, janeiro mas enfim, eu acabei de me lembrar que eu esqueci de... Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou a Duda, tenho 20 anos e sou estudante de jornalismo na UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia mas agora o meu professor de jornalismo da UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia já deve estar começando a aula, então, bora pro campo gente, eu tô entrando agora na UFO e assim, eu tenho um sério problema com atraso, acho que vocês já perceberam aqui mas, peraí, que eu vou atravessar enfim, hoje na hora que eu acordei eu tava pensando muito sobre isso porque pra mim acordar se dá uma dificuldade enorme porque eu adoro dormir eu sou aquela pessoa que eu tô estressada, vou dormir, eu tô triste, vou dormir sabe, o meu lema é, eu vou dormir, que vai passar e assim, eu amo dormir, então, eu tenho muita dificuldade de acordar cedo só que quando eu acordo cedo, eu entro numa personalidade muito tipo nossa, eu vou sentar aqui na minha cama e ouvir um xiaomêndice por, sei lá uns 20 minutos, sendo que a minha aula é daqui, é pouco e sabe quando você só fica lá e aí eu faço tudo devagarzinho sendo que eu não sou assim, normalmente eu sou bem proativa no meu dia só que de manhã, minha personalidade preguiçosa assume e eu fico sentada na cama, tipo, raciocinando sobre a existência da humanidade uns negócios assim, sabe não, eu devia gravar a hora que eu acordo um dia porque é maravilhoso, eu fico muito lerda mas tipo, olha que lindo, uma borboleta passando é nesse nível, mas agora bora pro 5S pra ter aula aqui gente, bloco do direito logo ali atrás tem um lugar onde a gente assiste o pôr do sol vem uma vibes estudantes de humanas ali na frente, esse prédio que vocês estão vendo é a biblioteca e a gente vai para o 5S que é aquele último ali em frente da biblioteca mas enfim adoro essa partezinha do campo essas árvores aqui atrás elas sempre ficam muito lindas de cenário de fundo mas chegando no bloco é, mas não é muita leitura, é muito legal mas assim, é, os dois livros de jornalismo que eu vou passar por isso também se chama Do Anifestamento Mágico que é sobre a morte na ideia que eu faço a ti é, com muitos urbos gente, estamos indo pro CC do lado eu só pego a câmera pode explicar o trabalho a gente saiu da aula estamos meio fegando porque a gente está indo rápido porque são só 15 minutos de intervalo e a gente está indo do outro lado do campus buscar comida porque a fila, no lugar mais perto, está muito grande e o lugar é muito longe porque o restante do campus tem fila sim, e a gente está indo no lugar sem fila mas fica do outro lado do campus então, a Thais, ela está querendo expor ela está querendo expor teve uma vez que eu comprei o café sabe o pó do café? veio o pó dentro do café eu não tomo café mas eu imagino que isso deve ser bem ruim é horrível e quando você faz isso? é triste você critica os outros mas enfim mas aí dá certo a gente terminou a comprar comida e temos que voltar enquanto isso, a gente está discutindo sobre o nosso trabalho final de Teorias 2 a gente vai fazer uma esquete muitos trabalhos finais de um autor na terapia vocês vão ver mesmo inclusive, acho que a gente pode só ter se inscrito no nosso trabalho final pronto tadinho a gente sempre dá um jeito de envolver o canal e vocês em tudo aqui da faculdade mas é sobre isso vocês ficam maravilhosos sempre ajudam quando eu peço, tipo a gente fez tal trabalho a gente pode ajudar a ver se pode mas vai ser bem legal vai ser bem interativo e agora vamos comprar nossa comida? chegamos no CC vamos comprar nossa comida e voltar correndo para a aula e aí, a aula são visitadas três contribuições a situação do ser humano a outra pessoa aqui reclamando que não tem papel que isso é caiminho tá doida? mas enfim, gente tá as duas enrolando no banheiro vamos voltar para a aula que eu acho que mais uma meia horinha já seremos liberadas mas deixa eu encher a garrafa que eu vim para fazer isso e não fiz isso ainda liberadas pra quem? ele cantou enfim agora vamos para casa cada um com um de coisa para fazer mas à tarde temos aula de novo depois eu e a Thaís vamos acho que no shopping pegar umas coisas e é isso, gente essa é a programação do dia de hoje mas bora para casa acabei de chegar em casa gente eu já até troquei de blusa porque quando eu saí de manhã cedo estava assim bem friozinho mas agora já está calor pra caramba enfim eu ia fazer meu almoço agora só que eu tomei café da manhã na UFO então não estou com fome nesse momento vou ligar o notebook e vou fazer umas coisas que eu tenho para entregar de documentário e eu vou mostrando para vocês e eu estou pensando se eu vou ou não na aula da tarde porque eu estava conversando com os amigos e parece que semana passada a professora tinha falado que a aula de hoje seria orientação eu achei que ela ia explicar mais algumas coisas de um trabalho que a gente tem para entregar então se for só orientação eu vou acabar não indo na aula porque o meu trabalho já está meio encaminhado mas se tiver aula mesmo a gente vai mas de qualquer forma eu preciso ir no shopping resolver umas coisas com a minha amiga então vocês vão acompanhar tudo e é assim, gente a gente vai decidindo o que vai fazendo durante o dia e eu vou mostrando tudo aqui e eu queria conversar um pouco também com vocês sobre a loucura desse final do semestre atualizar sobre como estão indo as coisas mas enfim vou ligar o notebook para a gente começar a fazer as coisas da UFO então bom gente sentei aqui agora para entregar para a professora o meu documentário vou aproveitar esse tempinho da hora do almoço para conseguir fazer isso e enfim atualizações sobre a aula da tarde descobri que sim eu estava certa a professora vai dar aula vai dar umas últimas orientações para a gente conseguir fazer o trabalho então nós vamos na aula da tarde aí na aula da tarde a gente resolve as outras coisas mas enfim falar com vocês do que andou acontecendo como vocês sabem esse semestre foi assim bem caótico para mim a UFO está correndo com o calendário para colocar em dia depois de tudo que aconteceu com a pandemia ficou tudo meio desorganizado então a gente está fazendo coisa de 3, 4 semestres no ano sendo que em um ano é para ter 2 semestres de 6 meses a gente está fazendo semestres de 3, 4 meses então está assim uma loucura e eu acabei pegando 8 matérias nesse semestre ou seja eu passei assim os últimos tempos muito sobrecarregada e eu sempre conversei muito sobre isso com vocês aqui no canal trouxe essa temática porque né eu acho que eu posso acabar te ajudando a não cometer os mesmos erros que eu queria abraçar o mundo e perceber que você não é um robô você é só um ser humano e que às vezes você não dá conta e está tudo bem mas enfim as últimas semanas foram meio caóticas mas agora as coisas estão voltando para o lugar agora janeiro vai ser o último mês do semestre então eu estou tendo que entregar tudo e todo dia eu estou fazendo pelo menos uns 3 trabalhos diferentes para vocês terem uma noção mas a minha ansiedade está um pouco mais aquietada porque conforme eu vou fazendo as coisas parece que vai tirando um peso das minhas costas e eu vou conseguindo respirar um pouco melhor então assim no geral agora eu estou me sentindo bem melhor mas assim com certeza a lição de ir com calma do próximo semestre e não querer abraçar o mundo ficou então assim próximo semestre eu vou pegar coisa de 5 matérias e vou conseguir enfocar mais em projetos e etc então esse é meu plano mas no geral eu estou bem melhor é que eu queria dividir com vocês mesmo porque vocês acompanharam tudo até aqui mas que fique de exemplo para vocês de não fazerem isso quando estiverem na faculdade ou até na vida no geral porque eu tenho muito isso comigo de ah não eu dou conta eu consigo e aí eu vou me sobrecarregando e eu não sei falar não então eu vou só chamando a responsabilidade para mim e na hora que eu vejo virou uma bola de neve foi isso que aconteceu desse semestre mas passou é isso que importa bora finalizar o terceiro período da faculdade de jornalismo e começar o quarto já no final de fevereiro porque está assim uma coisa atrás da outra uma correria mas enfim vocês sabem que vocês vão acompanhar sempre sempre tudo aqui no canal mas agora eu vou finalizar isso aqui que eu preciso mandar para a professora vou fazer o meu almoço rapidinho e eu vou agora assim que eu terminar aqui o que eu tenho para fazer assistir porque acabou de sair os últimos episódios da segunda temporada de casamento às cegas na Netflix inclusive quem que está assistindo quem que conhece esse reality show eu assim adoro reality show gente então estou assistindo animadíssima inclusive vou fazer isso vou assistir uns episódios então de casamento às cegas almoçar tranquila e aí na hora que a gente for voltar para a aula da tarde eu volto aqui com vocês Oi gente voltando para a UFO agora são duas da tarde e eu vou ter aula no mesmo bloco na mesma sala que eu tive hoje de manhã então estou indo para lá agora consegui assistir o episódio que eu queria assistir da minha série do meu reality show no caso mas enfim deu certo agora bora para a aula tudo que vocês estão consultando desde livros documentos até gente já saí da aula estou aqui com Thaís e ela me falou agora você nem gravou seu sorvete né não e ele não existe mais ela estava numa pressa para comer seu sorvete gente eu sou pior que criança cara eu absorvei mas enfim agora a gente está aqui no shopping vamos resolver umas coisinhas e a gente vai ficar aqui provavelmente até de noite e depois voltar para casa porque tem mais trabalho da UFO para fazer mas agora vamos entrar no shopping que a gente está indo do lado de fora aqui no estacionamento gente pegamos nossos brindes porque a realidade das universitárias é essa mas enfim ai meu Deus tem alguém tomando banho a gente está passando frente ao pet shopping agora e tipo assim a gente resolveu tudo que tinha para resolver no shopping em 10 minutos e agora a gente está assim ó e ai vamos para onde o que vamos fazer não gente então Thaís falou não quero que me filme estou filmando enfim ela mudou para um apartamento novo recentemente e eu estava pensando o que eu ia dar de presente de casa nova porque não é tem que dar eu gosto de dar presente para dar uma boa sorte ali um começo aí qual que é o apoio que uma universitária dá para a outra vou mostrar para vocês vai ficar tudo bem é o primeiro presente da sala de estar dela é a primeira coisa é nada na minha sala eu não vejo a hora dela comprar um sofá para eu poder dormir lá e ficar enchendo o saco dela mas nem isso vai dar certo é minimalista é eu digo que é apartamento universitário é exatamente assim é tudo minimalista 100% no meu caso que eu moro num cômodo é demais entendeu porque eu não tenho onde colocar as coisas fica tudo junto mas enfim eu achei tão bonitinho gente é que eu pensei vou dar um pote não porque tem que ser uma coisa que lembre entendeu tipo olha foi a Duda que me deu então plaquinha gente estamos na praça de alimentação a gente pediu uma batata frita e um suquinho de laranja enfim já comemos e eu vou passar no mercado agora porque eu preciso comprar umas coisas para apartamento e disso a gente já vai para casa porque já são literalmente 7 horas da noite assim eu tenho coisa da U para fazer eu quero tomar um banho assistir o último episódio de casamento a cegas e conseguir descansar porque eu estou sem dormir direito há várias noites tipo sem dormir direito eu digo dormindo pouco então assim eu queria muito conseguir dormir cedo hoje descansar porque amanhã o dia vai ser cheio também mas enfim é isso daqui a pouco a gente já está indo para casa aí eu volto para falar com vocês gente eu acabei de chegar em casa e percebi que o meu quadrinho caiu os sonhos desistiu de sonhar mas enfim estou cheia de sacola aqui que eu preciso colocar no lugar agora já são quase 8 da noite eu estou fora de casa desde 8 da manhã tirando o intervalinho de almoço que eu estive aqui em casa mas enfim eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia eu adoro acompanhar essa rotina universitária corrida e doida com vocês adoro sentir que vocês estão perto estão vivendo tudo isso junto comigo mas enfim muito muito obrigada para você que assistiu até aqui não esquece de deixar o seu like que me ajuda demais a levar esse vídeo canal para mais e mais pessoas já se inscreve no canal e ativa o seu time para receber todas as notificações e ter certeza que você não vai perder nada deixa aqui nos comentários se você já está na faculdade se você já teve um dia tão corrido assim e a gente chega em casa tudo que eu quero é literalmente assistir a minha série comer um chocolate e dormir me segue lá no instagram também porque eu estava postando tudo do dia de hoje em tempo real por lá então lá a gente consegue ter um contato mais direto e etc meu arroba está aqui caso você ainda não siga muito obrigada mais uma vez para você que assistiu até aqui um beijo e até o próximo vídeo tchau tchau tchau